Na mitologia eslava, Vélez era originalmente um deus da floresta, capaz de se transformar em outros seres. Ele era descrito como um deus chifrudo, parecido com o deus grego Pan ou Celta Cernuno. Vélez era o rei do submundo eslavo e, devido a sua capacidade de mudar de forma, foi associado às altis, a grande serpente que se enrolava na base da árvore do mundo. No reino dos mortos, Vélez governava os espíritos daqueles que já partiram e também era o protetor ou guia dos espíritos que viajavam para a vida após a morte. Além do seu papel como deus da morte, Vélez era associado ao mundo natural e era considerado o deus da pecuária, da fertilidade dos animais, além de protetor dos animais domésticos. Era sempre invocado por fazendeiros e pastores para garantir abundância em suas safras e para a proteção de seus rebanhos. No panteão eslavo, Vélez era o principal rival do deus do trovão e relâmpago, Perun. Segundo a mitologia, os dois deuses travavam uma batalha feroz pelo controle da terra e dos céus. Segundo o mito, Vélez roubava o gado de Perun e também roubou sua esposa. Isso fez com que o enfurecido Perun perseguisse a serpente ao redor da terra. Perun tentava atingir Vélez com seus raios, enquanto ele tentava se esconder. Os eslavos acreditavam que quando um raio atingia um determinado lugar, era porque o deus Vélez estava escondido ali. O deus Perun sempre conseguia matar Vélez, que retornava ao submundo, mas sempre voltava para o mundo dos vivos. A interpretação desta história seria a constante luta entre a ordem, simbolizada por Perun e o caos, simbolizado por Vélez. A ordem eventualmente prevalece, embora o caos surja continuamente para desafiá-la.